Este é o meu refúgio. Estes são os meus amigos. O Raílton, o Bacon, o Vitelão, as minhas queridas galinhas. Este é o meu braço direito. Esquerda também, o Manel, companheiro de todas as aventuras. Aqui consigo desligar, descansar, claro, cozinhar. É aqui que experimento, invento e testo receitas e produtos. Genuínos sabores portugueses que levo comigo nas minhas viagens pelo mundo. Sejam bem-vindos à minha quinta. Reparei que estou a comer muita carne. O cual é normal, estando no alentejo, tendo carne tão boa, que é difícil dizer que não. Diz, hoje acordé, vou cozinhar só leguminosas. Vou fazer pratos só com leguminosas. Vou fazer uma sopa de lentilhas, mini hambúrgueres de grau de bico e pastel de feijão. Se quer aprender estas recetas, fique aqui conosco. Que melhor que uns hambúrgueres, ou mini hambúrgueres de grau de bico, que além de tudo, são ótimos para levar para o trabalho. A primeira coisa que vou fazer é correr o grau de bico. Eu tenho tendência para dizer que é escorregar o grau de bico, mas acho que não funciona. É importante que fiquem bem-vindos escorregados. Para seguir, vou acrescentar contos para dar um sabor. Sal. Coloca no sal, depois tem que triturar tudo, fique bem pequenino. Farinha de milho, pode utilizar farinha normal também, mas é o gosto que tenha um sabor e uma cor diferente. O fermento, ou baking powder, você tem que calcular mais ou menos. Para uma lata de grau de bico, duas colheres de chá, de baking powder ou de fermento. Pimentão doce. E um ovo. Para que ligue tudo bem. Seguir, misturar tudo bem. Uma vez tudo misturado, eu vou acrescentar um fiozinho de aceite. Para que ligue bem. Vou misturar. Arregace as mangas. Vamos a trabalhar. Tem que ver. Saber se está ligar bem. E isto, se não desfaz, significa que está no ponto certo de umidade, que é o fundamental para fazer os hambúrgueres vegetarianos que tenham umidade certa. Por isso é que vou acrescentar um bocadinho de aceite. E a segunda parte importante é deixar reposar mais ou menos uns 20 minutos para que o fermento abra. E depois, quando coloquemos o hambúrguer a fritar ou no forno, como quiser, ligue e fique perfeito. Vou utilizar tomate xerri ou tomate cereja ou tomate pequenino, como quiser chamar. Um mini tomatito. E deixá-los preparados para quando chegue a hora de comer os hambúrgueres. E eu pergunto, será o nome gosta de hambúrgueres de grau de bico? Gosta de cuentros? Gosta de queijo? Gosta de grau? Gosta de grau? Portanto, acho que deveria gostar. Fácil de fazer, isto não tem truques em casa. Não há nada assim de coisa escondida que estamos a fazer, é tudo assim. Segunda parte, eu vou fazer o próprio pão para o hambúrguer. Vou fazer pão pita, pão árabe, pão fininho. Eu já fiz a massa. Eu coloquei farinha, água, fermento, aceite, um bocadinho de sal e um bocadinho de açúcar. As receitas estão todas aqui no Facebook, pode ver aqui. Puse a minha pirâmide, que faz a minha pirâmide e faz que cresça mais rápido a massa. E mesmo, está ótimo. A massa está ótima. Olha, olha o que é isto. Uma maravilha. Quando fica assim, significa que está no ponto certo. Vou dar uma pequena amassadeira, eu gosto de amassar duas, três vezes. Amassar, deixar reposar uma hora, duas horas, depois voltar a amassar. Bom. Vou precisar, para fazer um pão, farinha normal, um bocadinho. Aqui. Ligue o forno a 200 graus. Para fazer este pão, este pão você tem que fazer muito rápido. Cresce assim. Decide, mais ou menos, pré-aquecer o forno, sempre cinco ou seis minutos. Depende da qualidade do forno, tem um forno ótimo, por isso é rápido. Depois tem que cortar, dividir a massa. Tente fazer mais ou menos o mesmo tamanho, tudo. Passa por farinha e comece a amassar mais uma vez, independientemente de cada um deles. Depois fazemos assim, esticamos. Uma mão. Uma coisa boa para fazer com seus filhos em casa e com suas maninhas pequeninas. Tenho aqui um aro de corte, que é sobretudo para saber o tamanho. Eu faço isto a óleo, eu não preciso estar a fazer as coisas, mas mais ou menos se querem que os pães fiquem do mesmo tamanho. É importante isto porque depois vou fazer os hambúrgueres. E o tamanho do hambúrguer tem que ser semelhante ao tamanho do pão. E para isso preciso uma medida, como neste caso. Bom. Tive todos os hambúrgueres prontos. Vou colocar no tabuleiro para ir ao forno. Vou pôr no fundo um bocadinho de azeite. Subido com os dedos. Pode pôr papel e manteiga também em casa ou fazer sobre o silicone. Fica perfeito. Vou colocar aqui agora. Tux. E vou deixar reposar para ir uns 10, 15 minutos, que volta a crescer antes de ir ao forno. Já tenho a massa de hambúrgueres pronta. Vamos ver como faço para dividir uma massa de forma perfecta. Primeiro faço um rolo. Se tiver qual for a massa que você esteve a fazer, a mesma forma é assim. Mais ou menos tudo igual. Depois corta na mitad. Volta a cortar na mitad e volta a cortar na mitad. Na mitad de. Estamos aqui. Ficamos bolinhas agora com as maus. Bom trabalho para a família. Este acredito. Poder fazer a frigideira. Vou pôr um fiozinho de óleo no fundo. Não quero utilizar azeite. Porque o azeite vai entrar muito dentro da massa e vai ficar pesado. Desta maneira vai ficar mais leve. Que é fundamental também. Bom, agora fica a parte mais fácil e mais divertida. Vamos a espalmar. Os hambúrgueres. Um tamanho. E assim. Vou pôr dentro da farinha normal. Eu não utilicé farinha normal. Se você tem problemas com a farinha, com o glúten, pode fazer também sobre a farinha de milho. E. 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 O pão. Vou colocar sementes de sésamo por cima. Faz assim. Aperta um bocadinho. Pode pincelar com manteiga também ou com azeite se queres que fique melhor colado com ovo. Vou ao forno mais ou menos. Deve dito para ir 4 minutos. Eu adoro hambúrgueres com queijo cheddar, normalmente as pessoas comem com carne, neste caso vai ser com grau de bico. Gosto também a espécie por um bocadinho de mayonesa feita em casa. Mas. Oginam. Um minuto. Já chegue. Chegue que está pronto. Giro os hambúrgueres. Tenha cuidado de não pegar a frigideira com um banco de metal sem proteção. E o pão. Oh, está ótimo. Techeou. A ver. Vou vir o pão. O pão. Vou fazer dois. Vou para o maré e para o maré. Não se esqueça de pegar a frigideira com um pano para proteger a mão. Tempere os tomates com sal. Tempere os tomates com sal. E aqui um bocadinho de helado também para comer. São ótimos para comer assim. Um bocadinho. Um bocadinho. Está pronto. E aqui um pane. E aí E aí E aí E aí E aí o senhor manel gonzález ferreira da silva está muito atarefado não é bom como eu sei que está a trabalhar muito a transpirar eu fiz um hambúrguer aqui para se estava também a dormir aí pensei que hoje é um programa vegetariano é importante um pequeno almoço normalmente o primeiro prato neste caso é quase um pequeno almoço então vou fazer uma sopa de lentilhas dal típica da índia está neste caso importante comer lentilhas comer leguminosas porque comemos ferro comemos proteínas sem ter que comer carne todos os dias para isto vou precisar de uma cebola dois dentes de alho vou colocar tudo em uma tigela cebola ou alho uma colher de pó de carilha mistura tudo aqui na base normalmente na índia eles fazem combater que já compra no supermercado se você vive em Lisboa pode ir ao martim muniz e pide bater que mantém aqui que não é outra coisa que mantém clarificada que mantém a separada você vai ver que vai ficar um soro de um lado e a manteiga do outro que é o que vai utilizar para cozinhar eu vou fazer com manteiga normal lentilhas laranjas você pode fazer também com lentilhas verdes diretamente a cozer na sopa se quer utilizar lentilhas castanhas tem que las desmolear águas ande aqui comigo vou celebrar tudo eu tenho já comecei a preparar as coisas antes batata doce cocida coloquei duas batatas cortei na dos bocadinhos puse a cozer mais nada começamos por fazer um refogado eu tenho aqui já tudo misturado a cebola o alho e o pó de caril podem fazer também com pasta de caril não sei se sabem qual é a diferença entre uma coisa e outra o caril ensino é uma especiaria uma mistura de especiarias e se você pode fazer em casa do seu caril basicamente coloca diferentes ingredientes especiarias também ingredientes frescos como alho e cebola se você utiliza os ingredientes frescos vai ficar uma pasta de caril que tem que ser guardada no frigorífico se faz com ingredientes secos e tritura fica um pouco de caril que é o que vou utilizar agora faço um refogado rápido um minuto só vou amolecer um bocadinho as cebolas importante que o caril entre dentro das cebolas a seguir vou colocar as batatas doce cocidas com água com tudo já estão cocidas portanto não tem que cozer muito só voltar a ferver pinturamos tudo chegue também bom é importante que não desfazam completamente as cebolas ou alho é importante desfazer bella batata para que fique uma textura quando você experimenta esta sopa mais ou menos depois de colocar a água cinco minutos colocamos as lentilhas no final vou colocar o sal 7 temos que ir experimentando chegue também chegue também chegue também bom quando certo? só vou colocar agora um bocadinho de cebolinho e zumo de lima de aqui adoro esta sopa adoro vou comer da maneira a ver se está por aí para comer uma sopa já uma sopa espessa quase toda uma sopa refeição digamos tem tudo o que você precisa nem mais nem menos cebolinho e para acabar umas gotitas de zumo de lima e fica ótimo e fica ótimo as sobremesas são sempre vegetarianas vou fazer um pastel de feijão eu morei durante muito tempo na Lorinia na Lorinia estamos a pedir Torre Joedras que são os famosos pastéis de feijão vou fazer um pastel de feijão diferente com tangerina e muito menos açúcar do normal precisamos de feijão branco é importante tirar a pele do feijão vou colocar o feijão numa tijela um pouco de zumo de tangerina eu tenho tantas laranjas tantas tangerinas tantas... como se chamam as outras aqui? Clementinas e âncoras ou acoras ou algo assim colocando aqui você tem que imaginar que são 400 gramas por uns 50 a 60 mililitros de zumo de tangerina triturar normalmente existem dois tipos de bolo de pastéis de feijão eu não vou fazer um pastel de feijão vou fazer um bolo de feijão com massa e sem massa eu vou fazer sem massa é a massa vai ser o próprio recheio vai ser tudo integrado por outro lado eu tenho azúcar 250 gramas de azúcar 8 yemas de ov 125 gramas de farinha de amêndoa ou amêndoa vamos a misturar primeiro azúcar com as yemas é importante que as yemas percan um bocadinho sem cor forte que tem quando começa a ficar mais clara apresentamos a farinha de amêndoas por último o mais importante para fazer um pastel de feijão ou um bolo de feijão é o feijão eu aqui não só tenho feijão como já puderam ver feijão misturado com zumo de tangerina é fundamental eu não gosto dos doces quando são doces demais eu acho que os cipinhos dão um equilíbrio a estas sobremesas como já se perceberam esta receita é muito simples como todas as receitas que fazemos aqui tenho uma forma com manteiga no fundo e farinha enfarinhada forno 200 grados e o meu meu pastel de feijão no caminho faz assim para que fique tudo nivelado forno e voilá uuuuh cheire maravilhoso o meu bolo podes enformar o meu pastel bolo de feijão como já virei é a primeira vez que faço um pastel de feijão é uma forma grande parece que parece que não está quemado uuuuh estou sozinho aqui se tem alguém tem que aplaudir bom para decorar azúcar em pó se você não tem azúcar em pó o que faze é triturar azúcar normal e fique azúcar em pó uma folinha de hortelã está pronta se gostou de estes pratos vegetarianos de hoje para a semana temos muitas mais sorpresas até já tchau 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 tchau